Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, de Gevini e da Z.O. Respeita a vida, tira a xota da reta, puta Nós terminou, mas a danada sempre volta Com esse papinho antigo de saudade da piroca Pego o bolado, mas eu boto pra ir embora Vai pra casa satisfeita, perna bambi toda torra 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 Puxão de cabelo, linguada no grilo, só tapa na cara, só do porradão Puxão de cabelo, linguada no grilo, só tapa na cara, do só porradão Só tapa na cara, do só porradão Já tem um tempo que eu não te vejo, agora que eu vi tô querendo mais Falo pras amigas que isso é o teu desejo, tá mostrando a marquinha pra xingar o pai Que ela tá querendo, eu também tô querendo No final da noite vai acabar a entreta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó terminou, mas a danada sempre volta Com esse papinho antigo de saudade da piroca Pego o bolado, mas eu boto o pai embora Puxão de cabelo, linguada no grilo, só tapa na cara, só dou porradão Puxão de cabelo, linguada no grilo, só tapa na cara, dou só porradão E já tem um tempo que eu não te vejo, agora que eu vi tô querendo mais Falo pras amigas que isso é o teu desejo, tá mostrando a marquinha pra xingar o pai Que ela tá querendo, eu também tô querendo No final da noite vai acabar a entreta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Mó conflito meu e dela, do meu palco a tua buceta Quem tá barulhando é ele mesmo piranha DJ Lindo da Z.O. Tira a xota da reta puta